Fala, galera! Vamos para as últimas notícias do Vascão. Diante do desempenho abaixo do Vasco no Campeonato Carioca e a eliminação precoce na Copa do Brasil, a situação do treinador Zé Ricardo começa a ser questionada dentro do clube. Muitos torcedores pedem a saída do técnico, que não dê um padrão tático para a equipe neste começo de ano. O portal Super Vasco recebeu a informação de que a intenção da diretoria é manter o técnico para o restante da temporada. A cúpula de futebol liderada pelo presidente Jorge Salgado não tem o interesse de fazer a troca neste momento. A única possibilidade de mudança neste sentido é se as 777 Partners tiveram interesse na substituição do treinador. A empresa já começou a trabalhar e estuda soluções para o Vasco. Caso veja necessidade na alteração pode ser que o treinador não prossiga no cargo. O Vasco da Gama pode anunciar novidades em breve no quesito reforços. O time de Zé Ricardo busca novas peças para a disputa da Série B. A última contratação do Vasco foi o meio-campista Lucas Oliveira, que fez um bom campeonato carioca pelo Bangu, porém oficialmente o gigante da colina ainda não anunciou a vinda do jogador. O nome cogitado na tarde desta terça-feira é o meio-campista Jean Carlos, do Náutico. O fato do jogador de 30 anos ter experiência com a Série B seria um ponto positivo na sua chegada ao Cruz Maltino, que oficialmente não se manifestou sobre o possível interesse. Segundo a página News Colina, o Vasco sondou a situação de Jean Carlos, porém não formalizou uma proposta ao Náutico. Com números razoáveis, ele já defendeu equipes como Palmeiras, Coritiba, São Paulo, Mirassol, Grêmio Novo Horizontino e Vila Nova. Diga nos comentários se você acha que Jean Carlos seria uma boa pro Vasco. Também deixe seu gostei, se inscreva no canal e ative o sininho, pois assim além de fazer parte dessa família vascaína, você vai receber todas as principais notícias do Vasco. Abraço!